Salve salve coelhada! Vamos aí com mais um Deca-Bits, em que eu resolvi fazer Claw's Plate e Decadentes, não porque o microfone está com problema, mas é porque estou ainda recuperando de uma grip e o outro setup seria mais complicado, pois pegarem um pouco mais doces e outras coisas, e eu teria que falar um pouquinho mais alto, espero que o telefone me ajudem um pouco, ok? Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre lançamento de uniforme novo, o America lançou uma terceira camisa, seguindo uma causa muito importante, mas vamos ver como foi, ok? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê o seu like no vídeo e ative as notificações para vocês sempre receberem aviso de novos conteúdos, além de deixar seu comentário aqui, que é muito importante para nós, ok? Pois bem, o America lançou hoje um terceiro uniforme, tanto para jogadores de linha, quanto para os goleiros, pode ver o de linha aqui e aqui o de goleiro, e particularmente, que pese toda a preguiça e aquela velha semelhança com os outros uniformes, de terem uma listra sobre os ombros e mudarem a cor do meio, foi uma combinação bastante legal, eu particularmente gostei de ter esse uniforme nessa combinação de cores, para mim ficou até interessante, só que temos um grande problema, que é o escudo novamente, e aí falar que ele vai um pouco contra o manual da marca que o America tem, há quem diga que esse escudo com estrelas está no manual da marca, mas vamos ver que não é bem assim. Então, vamos dar uma passada? Até vale com uma crítica para a camisa número 1 da Volt também, que ela também não conta com o escudo dos originais. Vamos ver como é que foi a evolução dos nossos escudos, vocês podem ver aqui na tela, os nossos escudos desde o início até o 2017, que é quando o manual foi feito. Quando a gente passa pelos escudos, a gente vê como é que era o logo lá em 1912, como é que ele foi crescendo, quando a gente usou o vermelho e como usou o vermelho, o erro aqui de 36 que foi com o escudo do América do Rio, mas tudo bem, vai passando, em 77 e 80 que a gente usou o escudo com o fundo preto, e depois essa crescente com o fundo branco, até a chegada em 2012 a gente tem também o fundo verde, e o que se mantém até hoje. Pois bem, então a gente pode ver que a gente já teve um escudo com o fundo preto no América, que é mais ou menos como está hoje as camisas de jogo número 1, e as de goleiro, mas repara só que na nossa história a gente nunca teve um escudo só com estrelas. E aí a gente vai passar um pouco sobre o manual da marca, ele traz aqui símbolos, bandeiras que a gente pode utilizar, e aqui você repara que tem até um escudo um pouco diferente com o coelhinho do onda verde ali, mas em geral são os escudos, ou o de fundo branco ou o de fundo verde, e temos aqui esse com as cores, um bege mais escuro que está também escrito aqui nesse manual como cores de tons retrô. E então a gente vai ver, a gente tem aqui a marca, como seriam as iniciais do clube, que seriam só as letras, o escudo e o emblema. Até aí tudo bem, por mais que a gente nunca tenha utilizado só as iniciais como um escudo, está aqui uma nova disponibilidade que acabou aparecendo nas camisas, né, como a camisa 2 desse ano. E aí a gente vai descendo aqui e repara a forma como se colocou o uso da marca. Aqui está as aplicações. Para quem não vê, a gente tem aqui as aplicações de fundo branco, você vai ter o escudo de fundo verde e fundo verde com o escudo de fundo branco. São as aplicações principais. E aí quem sempre fala de privilegiar sempre o verde, que é oficial, quando aplicar o escudo em uma cor apenas. O escudo vermelho é a única aplicação monocromática colorida permitida além da verde. Ou seja, não abre brecha para se ter um escudo de fundo preto como temos esse aqui desse ano. Lembrando sempre que aqui está escrito uma cor. Previgiar sempre o verde oficial quando aplicar o escudo em uma cor apenas. O vermelho é a única aplicação monocromática colorida. E aí a gente tem outras opções. Se o fundo colorido de cor suave, usa-se o verde. Se o fundo colorido for escuro, usa-se o escudo branco. Esse aqui que fica em duas cores, pega uma cor escura. Então você tem aqui o escudo branco. Essa que é a questão. E aí a gente tem aqui uma determinação. São considerados os usos proibidos da marca American Football Club. Todas as distorções. Reduções além do permitido. Aplicações com os elementos incompletos. Baixos contrastes. Adaptações ou inserções gráficas nas versões de escudo. No emblema. Na instituição. Nas versões retrô. E nas logos dos produtos e serviços de benefícios pertencentes ao América. E vale lembrar que dessas, olha só. Tem aqui as proibições. Emblemas ou escudos coloridos barra monocromáticos que não sejam o verde e o vermelho. Incluída as aplicações retrô ou alto contraste. Então a gente repara que não dá brecha nenhuma para se ter um escudo de fundo preto como se tem esse ano. Ou seja, esse escudo vai contra o manual da marca. Mas e o escudo de estrelinhas? Pois bem. Aqui fala sempre. Aqui citou duas vezes as aplicações retrôs. Então vou mostrar aqui para vocês quais são as aplicações retrôs. Aqui tem aqui. Identidade retrô. A partir de 17, comemorando 105 anos e o primeiro técnico campeão do mundo, o América passou a ter aplicações retrôs em sua identidade visual. Aqui mostra as aplicações que se tem. Aqui coloca os emblemas possíveis. Também não tem o emblema de estrelinha. E quando tem aqui escala de cores, como se fosse colocar uma escala de modificação de cores, que é onde tem a inserção do bege, aí apareceu esse escudo aqui com estrelas. Mas vale lembrar que ele está como exemplo de escala de cores, não como exemplo de identidade retrô. O exemplo de identidade retrô está colocado aqui, como os logos a serem usados. Aqui é só uma variação de cores e aparece esse escudinho com estrelas. Então, aqui você tem até as opções de escudo, que você pode ver aqui na escala matriz, como seriam os escudos na escala retrô. Vale lembrar novamente que lá em cima se permite que utilize esse bege como a variação para o vermelho, mas ele não cita modificações ou adaptações, ele proíbe que faça adaptações e inserções no escudo, como são colocar dez estrelas dentro e retirar as iniciais. E aqui também não apresenta esse como uma das variações de escudo. Portanto, a gente pode falar que esse escudo de estrelinhas, por mais que ele esteja no manual, ele não está como um símbolo da identidade visual. Ou seja, ele também é meio que uma aberração, já que ele não remete a nenhum escudo da história do clube. O Akpaz fala que é dez estrelas pelo deco-campeonato, mas aí seria melhor então, se fosse fazer isso, colocar aquelas dez estrelinhas do lado aqui no escudo, como já teve e a gente pode ver aqui no outro escudo que já foi utilizado. Pois bem, era isso que eu tinha para falar. O Akpaz eu acho muito legal essa questão do movimento negro e essa homenagem que o América está fazendo. Eu achei a camisa até uma combinação bonita ao que pese o design preguiçoso da Footbox. E fica só aquele grande puxão de orelha do América sempre dar essa pisada, essa escorregada na casca de banana e a velha rasgada no seu manual da marca e não respeitar a instituição e a própria marca que ela quer divulgar. Ok? É isso que eu tinha para falar por hoje, obrigado pela audiência. E deixe seu comentário aqui, fale se você gostou, se você não gostou da sua nova camisa, eu mesmo devo comprar. Até porque, como já diria Thales Maciel, todo torcedor é uma meretriz, então eu devo comprar as duas, tanto de goleiro quanto a preta, apesar de estarem fora da marca, de não serem exatamente um produto com a marca América. Mas a gente lançou, a gente vai usar, então vou dar essa moral também. Mas deixe seu comentário falando se você gostou ou não, dá aquele like legal no vídeo, ativar as notificações aqui para receber novos conteúdos e se inscrever no canal. Ok? Um abraço a todos e falou! E aí